Claramente, velho, né? Um evento mal organizado, mal gerido, mal feito. Get Hill 2024, o lado sombrio desse campeonato que você não viu e que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, com 10 milhões de reais de investimento até 2025. Global Sport Tour 2024, que aconteceu no dia 18 até o dia 20 de abril, com premiação de 200 mil dólares. Oito times participantes. Fúria, PEN, Imperial, MIBR, Monte, Metsport, OG e Noviseta. E uma notícia boa desse campeonato é que a PEN Game, uma equipe brasileira, foi campeã desse campeonato. Campeonato financiado por nós, que foi o governo que fez esse campeonato e investiu essa grana, obviamente, com nossos dinheiros de impostos. E com toda essa estrutura que mostraram nesse primeiro campeonato, com bastante leiguice envolvida, cara, eu fico com bastante receio para o próximo. O governo do Rio de Janeiro não está medindo esforços para tornar o estado a principal casa do esporte eletrônico no Brasil. Em convênio entre a Sud-RJ e a Global Sports Federation, a Secretaria de Esporte Laser investiu 10 milhões para a realização do Global Sports Tour. Os problemas. Atraso e adiamentos marca o primeiro dia do Get Hill. A primeira rodada do Get Hill, com o duelo de abertura entre Monte e PEN, marcado para as 10h30 da manhã, teve atraso de quase duas horas, criando-se uma bola de neve e fazendo com que os jogos subsequentes também atrasassem. Dois jogos do Get Hill são adiados. Um dos jogos adiados é o confronto brasileiro entre MIBR e PEN, que será uma melhor de 1. A partida melhor de 1 estava inicialmente programada para as 5h da tarde, porém, quando foi adiada, já havia sido remarcada para as 10h da noite. Outro duelo adiado foi a partida eliminatória entre Monte e OJ. O calendário inicial do campeonato previa que a partida aconteceria às 18h45, mas chegou a ser reagendada para as 11h30 da noite, antes da confirmação do adiamento. E com todos esses atrasos em diversos dias, teve esse jogo entre PEN e Imperial, com o jogo sendo jogado às 1h15 da madrugada. É isso mesmo. O campeonato começa às 10h da manhã, abertura dos portões para todos os fãs e todos os participantes. E o campeonato foi terminado esse dia às 4h30 da manhã. Como isso pode acontecer, galera? O campeonato começa às 10h da manhã, vai terminar às 4h da manhã do outro dia. Faltas de salas atrapalham FURIA e MIBR Feminino no Get Hill. FURIA teve de iniciar a preparação sentada no chão. A equipe feminina deu W.O. na Impact League. Apesar do Global Sports Tour Get Hill contar com 12 equipes no total, o comitê organizador ofereceu apenas 4 salas de treinamento, as chamadas Prec Rooms, para os times que estão jogando a LAN feminina e masculina. A falta de salas de treinamento atrapalhou duas equipes nesta sexta-feira, FURIA e MIBR Feminino. A Dust 2 Brasil apurou o problema. Começou na preparação da FURIA para o duelo contra a MIBR, marcado para acontecer a partir das 5h30. Com todas as salas de treino ocupadas, a FURIA começou o preparo sentada no chão do Maracanãzinho, nos bastidores. Enquanto isso, o próprio MIBR, o MIBR Feminino, Imperial e Ben usavam as salas. E os jogadores europeus deixaram o Rio de Janeiro com seu próprio dinheiro, revela a jornalista. Segundo a Draft5, nesse domingo, a jornalista Júlia Garcia revelou que dois jogadores europeus precisaram arcar com os custos dos próprios voos para deixar o Rio de Janeiro. Dois jogadores europeus pagaram a passagem do próprio bolso para São Paulo. Eles teriam uma conexão de 15 horas em São Paulo, e a organização da Get Hill achou legal essa opção de voo. Disseram que não dava para mudar, então os dois tiraram do bolso deles uma nova passagem sem essa espera absurda. E os fornecedores alegam falta de pagamento e se recusam a trabalhar no último dia da Get Hill. Cara, como isso pode acontecer? Eles pediram mais de 2 milhões e meio para esse evento, e tem mais de 10 milhões de reais investidos, galera. Do governo, do nosso próprio dinheiro, nisso. E como existe falta de pagamento, velho. O último dia do Get Hill, reservado para os jogos da competição feminina e um showmatch entre Corinthians e Flamengo, está com seu funcionamento prejudicado, alegando falta de pagamento por parte da CBGE. Alguns fornecedores e prestadores de serviço, que cuidam da parte estrutural do evento, estão se recusando a trabalhar. A informação foi apurada pela Dust2 Brasil. O início da Copa CBGE, a competição feminina, está atrasada por conta desses problemas. O primeiro jogo deveria ser realizado às 10 horas da manhã. As jogadoras estão no palco e o jogo ainda não começou. Os telões seguem apagados e o público ainda não foi autorizado a entrar. Velho que absurdo foi esse. Galera, essa infelizmente foi a estrutura de um campeonato que aconteceu no Brasil com o nosso dinheiro. Cara, isso é revolta demais. Demais, demais, demais mesmo. Rafaela Arnold no seu ex. Não o ex que você está pensando. Foca aqui no vídeo, velho. Ela desabafa. 99,35 km em 5 dias de evento. Essa foi a distância que eu andei durante a Get Hill. Meu pé tem bolhas. Muitas. E mal estou conseguindo andar. 24 horas. Essa foi a quantidade de horas que eu dormi em 7 dias. Uma semana. Dá coisa de 3 horas e pouco por dia. Mas teve dia que viramos. Ou trabalhamos 22 horas. Esses são alguns números que, não só eu, diversas pessoas da staff também têm. Porque se mataram para entregar o melhor que podia de um evento que estava fadado a ser o pior que a DreamHack. Muito pior. Falta de estrutura. Falta de pessoas. Éramos em 6 pessoas de produção direta para um evento inteiro. Com 15 times. Mais casters. Mais tudo. Responsáveis por bem-estar. Comida. Bebida. Pedidos. Logística. Hotel. Avião. Absolutamente tudo. Além da programação de mais de 12 horas. 6 pessoas apaixonadas e focadas em proporcionar a melhor experiência que a gente pudesse. Mesmo que não fosse a ideal. Mesmo assim, ainda foi mais desafiador. Diariamente, a gente enfrentou ameaças, humilhações, medo de não conseguir entregar o evento. Sozinhos. Isso tudo nós. Broadcast, competição e produção. Nós agarramos a nós mesmos e fizemos a melhor entrega que podíamos. Não. A gente não é amador. A gente não é vergonha para o esporte nacional. E vocês podem perguntar isso aos atletas. Staffs que tiveram conosco. Inclusive os internacionais. Nós fizemos o melhor com o que tínhamos que era praticamente nada. Estou exaustos. Chorei exaustivamente durante os 4 dias. Muito. Tive crise de pânico durante o evento. Mas o show precisava continuar. Então não. Não fomos vergonha e muito menos amadores. Fomos colocados numa situação e fizemos com muito profissionalismo aquilo que deu. Da forma que deu. Sempre com amor. Isso aqui é minha experiência pessoal. Eu nunca vivi algo assim em meus anos de carreira. Mas no fringir dos ovos eu tenho muito orgulho da staff direta do campeonato e do que entregamos. Porque eu sei o que custou para cada pessoa que estava ali. Eu sei que cada um estava ali dando mais que o máximo. Esse é a pura. E que a gente tenha uma resposta. Todos nós. Mas por favor. Não chama a staff de incompetente. Porque não somos. E isso eu vou defender até o final. E até o Gaules se pronunciou nas redes sociais e também na live. Assim que terminou o campeonato. Que ele viu ali a entrega do troféu para a PEN. E sim galera. Pasmem. O troféu sumiu por algumas horas. Cara. Foi insano. A própria organização da PEN não sabia onde estava. E depois ali. De algumas horas ali procurando. Muito tweet sendo feito. Conseguiram achar o troféu. Que estava com a própria Get Heal. Sim. Com a própria produção. Para tirar foto com a PEN. E ninguém. 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 Se justificou. Ninguém falou com ninguém. Cara. Que bagunça. O Gaules que fez a out party. E cobriu todo o evento. Falou isso aí. E desabafou bastante. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos né. Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição. Você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganhe uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. Senhoras e senhores. Estamos aí. Né. Muitas horas. E assim. Pô. Um campeonato velho. Eu falei que ia fazer o encerramento. Como a gente faz em todos os campeonatos. Né. Que a gente faz. Foi uma jornada transmitindo. Eu acho que todas as partidas possíveis. Todos os dias. Né. Então assim velho. O que eu deixo aí. Até o. Pra vocês. É o seguinte velho. Desde o começo. Né. Quando me perguntaram. Tudo mais. Eu entendo que. Se a gente quer crescer como comunidade. Velho. Em alguns momentos. Existe essa parada. De que a gente vai esbarrar. Ou a gente vai encontrar. Com essas situações. Antes de terem políticas envolvidas. Políticos envolvidos. Secretarias. Né. Ministérios. Eu acho que o esporte eletrônico. Ele é algo moderno. E eu nunca. Né. Pode ser que um dia eu mude de opinião. Mas eu acredito. Que essa parte privada. Ela dá conta muito bem. Né. As organizadoras de campeonato. Os torneios. E tudo mais. Gal. Por que que você não foi pro Rio de Janeiro. Né. Porque velho. Principalmente. Eu não quero estar associado. A nada ligado a isso. Né. Eu não quero tá lá tirando foto. Com pessoas que estão associadas a isso. Eu não quero tá participando presencialmente. Não é só uma questão de eu saber. Né. Que iria ter problemas. Porque eu faço isso todo dia. E eu consigo imaginar. Se vai ter problema ou não. Saca. Ah Gal. Mas então por que que você não quer participar. Mas você quer transmitir. Porque velho. Eu tenho que entender também. Que hoje. Eu sou um lugar. Que a comunidade gosta de transmitir. Né. Eu sou um lugar que a comunidade gosta de assistir. Gosta de estar. E é um lugar onde as pessoas tem voz. Então. Se eu tô aqui. E eu vou transmitir. E tem uma oportunidade. Pra aparecer novos jogadores. Novos times. Mano. Eu vou tá aqui. Eu vou tá aqui fazendo. De coração. Da melhor forma possível. Tá ligado. Eu vou tá aqui. Eu vou dormir duas horas. Eu vou dormir três horas. Eu vou se parar não dormir. Mas eu vou tentar trazer tudo. Tirando. E entendendo. Que as vezes. O meu pensamento. Pessoal. Não pode interferir. No bem de uma comunidade. Ah Gal. Só porque você acha que isso não é certo. Você vai virar e falar. Não vai fazer nada. Não. Eu vou fazer. Mas eu não. Que nem. É a parada com o site de aposta. Meu irmão. Tenho o site de aposta. Só não me envolva com isso. Só não fale que eu sou embaixador de site de aposta. Ou faça eu querer aparecer apostando. Porque não vai acontecer. Ah. Mas vai ter transmissão de algo da prefeita. Mano. Eu transmito. Só não me faça parecer que eu estou ligado a isso. Esse é o meu pensamento. Tá ligado? Pode ser que um dia mude. No momento. Acredito que não vai mudar. Essa é a primeira parte. Né. Pra dar uma satisfação. A segunda parte é. É claramente, velho. Né. Um evento mal organizado. Mal gerido. Mal feito. Né. Um evento onde você olha. Que tem um gasto. Muito exagerado. Para as coisas que foram apresentadas. Né. Uma organização leiga. Uma forma de fazer. Que envergonha. Não só as pessoas que trabalham com isso todo dia. Mas envergonha as pessoas que gostam disso. E participam disso. Né. Então é uma coisa que eu acho que você. Tem que identificar o que realmente está aqui todo dia fazendo isso. E o que aparece de oportunidade. Porque Gal. Isso um dia vai ter que ser feito. É um passo que tem que ser feito. Quando isso acontecer. Que seja feito por pessoas que realmente entendam. Por pessoas que realmente gostam. E principalmente por pessoas que realmente saibam. Às vezes ela não precisa amar. Ela não precisa gostar. Mas ela principalmente precisa saber. Porque aí é indiscutível. Tá ligado? Não é uma parada política. Não é uma parada. É uma parada de independente se a pessoa ama ou não. CS, esporte e por aí vai. Ela tem que estar lá. Sendo uma pessoa. Que é recebe. Porque ela entende o que ela está fazendo. E tudo voltado ao que vocês viram esses últimos dias. Você consegue perceber. Que as pessoas que estão lá fazendo. Não entendem o que estão fazendo. Gal. Você pagou pelos direitos de transmissão? Não. E jamais pagaria. Gal. Você recebeu um real desse campeonato? Não. E jamais receberia. Por quê? Porque eu não quero estar associado a isso. Mas se oferecerem pra eu transmitir. Você vai transmitir? Com certeza eu vou transmitir. Entendeu? Porque isso vai fazer com que todos os dias eu possa dormir tranquilo. Assistir tranquilo. Ser uma pessoa. O meu luxo é esse. Tá ligado? O meu luxo é não precisar receber esse dinheiro. E o meu luxo principalmente é poder depois de assistir um campeonato e fazer eu acreditar que pelo menos eu fiz a minha parte. Estando aqui o tempo todo. Estando aqui o tempo todo e vendo tudo eu tenho a liberdade pra falar que foi uma porcaria. É como um campeonato com tanto dinheiro envolvido, tanto dinheiro investido, tem tantos problemas. Se for analisar bem, eu trouxe alguns pontos aqui pra vocês, mas parece que todo dia, todo santo dia de campeonato teve algum tipo de problema. Por falta de estrutura, falta de pagamentos, falta de alinhamentos. Cara, o que aconteceu? Tanto dinheiro, pouca equipe. A pouca equipe que tentou ali fazer o máximo possível conseguiu entregar o que seis pessoas conseguiriam entregar. Cara, cadê o nosso investimento? Essa é a frustração. Cadê o nosso dinheiro que foi investido no campeonato pra mostrar um campeonato gigante pra todo mundo, pra todo público. E teve isso aí de estrutura, galera. Sem contar a falta de organização. Olha os dias que colocaram isso. O Maracanãzinho lá vazio, sim, vazio. Tinha poucas pessoas. Como o João Cacá falou no vídeo dele também. Tinha dias, galera, que ficava vazio. A galera pedia, a organização pedia pra descer o público que estivesse em cima. Todo mundo ali na área que era mais caro no ingresso. Todo mundo se alocava ali pra poder mandar funcionários embora. Possivelmente, abaixar o custo, né, galera? Mas isso é muito feio, cara. Muito feio. Cadê a experiência pro público? Cara, isso aí foi a primeira experiência. A primeira experiência da Get Heal, galera. A primeira experiência é que sempre fica. E ficou essa imagem aí manchada, galera. E agora, os próximos campeonatos. Você aí, teria coragem de comprar ingresso, viajar pro Rio de Janeiro? Possivelmente ter um campeonato desse aí? Comenta aqui embaixo. Galera, espero aí que eu tenha conseguido mostrar, juntar bastante coisa pra mostrar em um vídeo só pra vocês. Trouxe alguns pontos aí pro vídeo também não ficar de uma hora aí pra vocês. Queria ser chato de assistir, né? Comenta aqui o que você acha desse estilo de vídeo, um estilo de notícia ali, informativo, trazendo aí pra vocês. Não se esquece, galera. Passa nos sites aí que fizeram essas matérias, beleza? E ajudam demais a manter nosso cenário aí sempre atualizado, fechou? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Te espero no próximo vídeo. Separei dois vídeos aí pra você continuar assistindo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus